E vai começar a Euro 2024 e todo mundo na expectativa de jogos inesquecíveis. A gente sabe muito bem que tirando o Brasil, o Uruguai e a Argentina é uma Copa do Mundo. E a seleção portuguesa vai em busca de mais um triunfo depois de 2016 com Cristiano Ronaldo jogando muito. Eu acredito em Portugal e é por esse motivo que a gente vai jogar aqui no experimento com a seleção deles e tentaremos conquistar mais um Maeiro. Eu já vou te adiantando que todos os grupos são os exatos, certinhos. As seleções estão com seus novos uniformes atualizados. Está completinho porque a gente está jogando no melhor patch já feito para PES 2021. É o Gogol's Patch, o link está aqui na descrição. É o único patch do mercado que não cracha o seu save nem na Master nem no Rumo ao Estralato. É o único que possui mais de 20 narrações diferentes, 16 mil faces, inacreditáveis ali, mil estádios. Dá para se divertir até não querer mais. E caso você não tenha um PC, tem a opção dos Option Files, tanto para PES 2020 quanto 2021. E tem até o jogo. E também tem patches para PES 2017, 2013, todos 100% atualizados. Para a galera do FIFA, tem o melhor patch também para IFC 24. Dá uma ligada nesse único link e não perca tempo que jogar futebol atualizado não tem preço. Seleção Portuguesa está no grupo com Turquia, Geórgia e República Tcheca. E se liga aí na formação portuguesa que eu convoquei. A gente vai jogar com três atacantes. Cristiano Ronaldo titular, na direita o Bernardo Silva, na esquerda temos Rafael Leão, meio atacante o Bruno Fernandes, um pouco mais recuado o João Mário e Rubem Neves. Lá na lateral esquerda temos o Guerreiro e os dois zagueiros são Rubem Dias e Antônio Silva. Na lateral direita tem o João Cancelo e no gol o lendário goleiro Rui Patrício. O banco de reservas é muito forte também. Bora lá então para o jogo rapaziada, a primeira partida é contra a República Tcheca. Rubem Neves adianta ela para o Guerreiro, vamos dar velocidade cara, tem um campo para correr. Bruno Fernandes já passou no facão, recebeu um bolão, meteu o cruzamento. Eu só não acertei a numeração dos caras, eu tive que ter acertado isso para ficar idêntico. Foi Patrício, já abre o jogo aí com o Guerreiro. Vamos que vamos Portugal. Portugal, bola no Leão, Rafael Leão dominando, esperando passagem do Guerreiro. A bola é de tabela, vem Leão de novo, passou para o meio, dominou, caprichou, vai pintar Bernardo Silva. Que isso mano? Olha só o que o cara fez, está de sacanagem. A bola veio certinha no jeito. Para bater de primeira não tinha erro, ele conseguiu errar. Já vem Portugal, Bernardo Silva, dele para o robozão. Abre esse jogo de três dedos, se liga no bolão para o Leão. Vai sair na cara do goleiro, bateu, é caixa de Portugal. É gol de Rafael Leão. Jogadaça do Cristiano Ronaldo. Na moral, olha o tapa. A gente girou, meteu três dedos, moleque. Lançamento nas costas do zagueirão. Aí não tem como. A tcheca perde a bola, vai. Ah, ele vai dar pênalti, cara. Ele está dando o pênalti, rapaziada. E cartão amarelo para o Rui Patricio. Ah, está me tirando. Na moral, cara, está de caô. Olha, aonde foi pênalti? A gente foi na bola, cara. Ele tocou na bola. Deu pênalti, cartão amarelo. Vamos defender. Pênalti roubado. Pênalti roubado, entra sim. A República Tcheca empata o jogo. Já toca, Rafael Leão dominando, devolvendo no Bruno Fernandes. Faz aquele giro, ó. Ai, o nosso não tem falta. Ele nem ameaçou dar uma falta ali. Vai Bernardo Silva. Cristiano Ronaldo, ajeitou. Bruno Fernandes para o robôzão. Caprichou. Bateu colocado. Olha a tcheca ganhando. Olha, agora eu tive o que fazer, mano. Eu tive o que fazer. Esse pênalti realmente foi. Eu segurei ali para o cara não fazer o gol e está expulso o nosso camisa 26. Meu Deus. Vamos ver, vamos ver se a gente consegue defender essa parada. O Antônio Silva está na rua. E aqui é o Patrick. Ave Maria. No meio do gol, a gente toma a virada. E que se dane. Vamos botar ataque total e tirar alguns jogadores aqui, ó. Já visando um ataque mais promissor. O Ricardo Horta, vou tirar o Bernardo ali, que está jogando nada. Vou botar o Bernardo mais para o meio. Botar o Horta por lá. Na esquerda, João Félix no lugar do Leão, que também não jogou nada. E cara, olhando ali para a lateral, também temos opção no banco. O Diogo vai. E o Nunes Mendes na lateral esquerda. Aí vem a seleção portuguesa. Pode ser nossa última tentativa. Bernardo Silva, olhou para o meio no zagueirão Rubem Dias. Ajeitou para o Cristiano. Voltou no João Félix. Volta essa jogada no Bernardo. Pode carimbar. Preferiu rolar no João Mário. Chega todo mundo de Portugal. O zagueiro único que temos está ali na frente também. Ah, está de sacanagem. Valeu o lance. Valeu o lance. Cristiano ajeitou para o chute. E os caras travam na hora H. E a gente perde de virada na estreia da Euro. Sei não, hein, cara. Agora temos que buscar duas vitórias na sequência para garantir essa vaga e não depender de nenhum outro resultado. Caso a gente perca o próximo jogo, a gente já vai ser eliminado. Cara, a camisa de Portugal aí, mano, está linda demais. Eu vou ser sincero com vocês. A camisa mais linda dessa Euro 2024, essa titular de Portugal. Mas agora é decisão diante da Turquia. Não pode nem pensar em empate e principalmente derrota, né? Derrota volta para casa. Aí já vem o time começando com o robozão. Ah, velho. O Rafael Leão tirou a bola. Eu ia deixar, mano. Eu acho que era o Bruno Fernandes que estava passando ali. Ia deixar ele na cara do gol. Bola adiantada. Bruno Fernandes, Rafael Leão. Não tabelinha. Cristiano Ronaldo. Estava valendo tudo. Estava valendo tudo. A gente não pode, cara. Que chance para o robozão, velho. Só vem Bernardo Silva, Rafael Leão. Cristiano Ronaldo de novo. Agora não. Agora não tem como. É o... Cristiano Ronaldo. Portugal 1 a 0. Eu botei o Danilo improvisado ali na defesa. A gente tomou a bola com ele. Tabelou. Veio chegando até esse chutaço do robozão. Portugal afasta. Bernardo Silva não pega o rebote. Tem mais uma. Caiu. Foi falta. Foi nada. O juizão mandou seguir o lance. Aí cruzamento no cantinho. Ui, Patrício. Estava ali. Segundo tempo, rapaziada. A bola está rolando por enquanto. A gente tem que remar mais para buscar um segundo gol. Fica mais tranquilo para deixar para a última rodada a decisão de vaga. Tem bola no Rafael Leão. Tem contra-ataque. Tem Cristiano passando. O Rafael segura. Espera. Rola. Robozão. Tabelinha com o Bruno Fernandes. Que bola é essa? Pelo amor de Deus. Vai pintar. Golaço. É gol. De Portugal. É, é, é. Sim. De Cristiano Ronaldo. Mais um. 2 a 0. Olha só. Tapinha. Estilo que ele deu, né? No primeiro gol. A assistência do Cristiano para o Rafael Leão no primeiro jogo foi desse jeito. Cristiano. Vem buscar essa bola. Vai lá, Robozão. Já passa. Lançamento para ele. Chegou interaço nela. Mais dois marcando. Ele conseguiu ainda. Já tem mais opção. Botou o Robozão para o hat-trick. Mais um na carreira. Mais um na carreira. Vai, 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 vai. Zoom. Cristiano Ronaldo de novo. Hat-trick da máquina. Da fera. Já chegou em 900 gols com esses três aí, cara. Vai chegar os mu na carreira disso. Eu não tenho dúvida. Rafael Leão. Cristiano Ronaldo. Vem, vem, vem com o pai. Passa. Dispara, dispara. Vai carregando. A hora que der o bote, a gente toca. Ninguém vai dar o bote, não. Ninguém vai. Deu o bote. Rafael Leão. Furou. Cara, era só cutucar para a rede. A Turquia tenta descontar. Vai para o ataque. Portugal tira essa bica para longe. Pode acabar, hein. Ou não. Deixa mais esse ataque. Ah, Rafael Leão. Não. Conseguiu. Cristiano. Que isso? Robôzão. Que isso? Uma máquina. Uma máquina. É. Zoom. 4 a 0. Meteu mais um. Vou falar para vocês, né. O que dizer desse zagueiro. Esse zagueiro turco é mais lento que uma tartaruga. Ele estava cansado. É aquele movimento de cansaço, né, cara. Só lembrando que a gente está jogando na versão 4.9.3. O momento que eu estou gravando provavelmente já saiu aí para vocês a 5.0. Mas esse vídeo está sendo gravado antes do lançamento. Por isso ainda as placas de publicidade não estão atualizadas. Mas a versão 5.0 já está tudo 100%. Rapaziada, eu não convoquei muito zagueiro. A gente está ainda com o cara suspenso. São três jogos. Mas essa vitória, Portugal pula para a segunda no saldo de gols. Vamos encarar já praticamente eliminada. Georgia ainda tem uma mínima chance. Mas vamos tentar vencer. E sinceramente, torcer para a Turquia vencer a Tcheca. Ou pelo menos empatar. E a gente conseguir ser o líder desse grupo. E ter um benefício de avançar uma posição a mais aí na classificação do mata-mata. Vai Arena. Olha só aquele esqueminha, cara. Robozão naquela pegada para detonar. Na teoria, a Georgia é a seleção mais fraca desse grupo. E se a gente souber jogar como a gente jogou aí no último jogo. Temos chances de goleada. Rafael Leão. Cristiano pede. Bola passou estranha, mas passou. E olha só essa metida de tapa ali. Rafael Leão. Cruzamento para o Bernardo. Zagueiro danado. Lateral já está cobrado aí para o Bernardo Silva. Adiantou ela no João Mário. Capricha. Capricha. Que isso, mano. Que chute horroroso. Toma a frente. Rafael Leão para o Cristiano. Vem acompanhando a jogada do Bernardo Silva. Pode devolver. Tem passagem. Vai, 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 cara. Corre, corre. Bruno Fernandes. Tabelou. Meteu essa. Que isso. O time joga a base de música. Cristiano na trave. Só no tic-tac de Portugal. Bola vai sobrar com ele, hein. Bernardo Silva. Camisa 10 aí do time. Tocou essa para o Bruno Fernandes. Já passou. Se posicionou. Bateu de primeiros. Palma o goleiro da Geórgia. Vamos, vamos, vamos. Só cerca. Só toma. Toma ali bola, cara. Vai para cima. Não deixa driblar isso. Corta ali de qualquer maneira. Já adianta essa. Nossa. Desse jeito não, mano. Desse jeito não. Está pedindo para tomar o gol. Está pedindo para tomar o gol da Geórgia. 1x0. Meu Deus. Vou te falar, rapaziada. Esse resultado pode estar nos eliminando aí. Vai estar nos eliminando. Com certeza. Isso é fato. A Geórgia está passando. Vem Cristiano batendo. Vai sobrando. A gente está sendo eliminado pela Geórgia. O time tem que criar vergonha na cara. Vamos lá para dentro. Já segura. Chama. Olha a posição. Ah. Posição ali do lado no Bruno Fernandes. Boa. Foi nada. Foi sim. Foi sim. Foi uma pancada. E realmente cartão amarelo. Geórgia está gostando do jogo. Portugal sendo eliminado. E a gente vai para dentro. Bruno Fernandes agora. Vai Rafael Leão. Carrega. Tem o Cristiano pedindo. Espera, espera. Momento certo. Vai. Devolve. Ajeita. Bate para o gol. Um desvio. Na batida, hein. Capricha essa garoto. Mete ela no veneno. Subiu. Bernardo voltou para o Rafael Leão. Ajeita Portugal. Bola de fora no zagueirão. Olha onde está o Rubem Dias, cara. Que isso. Vai. Ah. Erra o passe. Se não tinha ninguém ali, eu forcei, né. Com 20 jogadores da Geórgia, como que essa bola ia passar. E vai dar o contra-ataque para eles, para a gente tomar o segundo gol. Meu amigo. Aí está ficando frustrante. Passou por todo mundo. A Geórgia se anima para buscar o 2x0. Portugal tira. Agora segura que tem contra-ataque português. É agora ou nunca. Já distribui. Tem opção passando. Tem opção disparando com o João Cancelo. Olha para a área. Portugal. Cristiano. Cristiano, é tu. É tu, arrobozão. Subiu. Não achou nada. Voltou de novo. Ainda com os portugueses. O tap errado para o Bernardo Silva. Opa. Ganhamos. Boa. Rafael Leão. Contigo, não. A gente abre no Rafael Guerreiro. Estava mais fácil. Agora no Leão. Ajeitou. Olhou. Bateu. E guardou. É gol. De Portugal. Portugal dele. Rafael Leão. Camisa 15. A torcida levanta para ver essa jogada. E foi no veneno. Nesse tapa ali. Cristiano para o Guerreiro. Do Guerreiro para o Leão. Marcação da Georgia vacilou. Principalmente com camisa 2. O empate a gente está classificando. É certeza. Mas a virada pode nos dar a primeira posição. Abriu a porteira. Rafael Leão de novo. É gol de Portugal. Só vai. Erro de saída ali do lateral. Esperei posicionamento do Robozão. Ele tocou. Mais uma assistência. E virada. E fim de jogo. Com essa virada. Jogando muito o Rafael Leão. Portugal tira a zebra. E vai aí para a próxima fase. Agora vamos torcer para que seja em primeiro. Para a gente já adiantar uma eliminação a mais. Tem que secar a Tcheca. Rapaziada. A Tcheca meteu 4x2 na Turquia. A gente ficou aí em segundo com 6 pontos. E está de boa. Grupo 1. Alemanha e Escócia passaram. Grupo 2. Itália e Croácia. Olha só. A Espanha está fora. É o grupo da morte. No grupo 3. Sérvia e Inglaterra. Grupo 4. França e Holanda. No 5. Bélgica e Eslováquia. E manos. Foi uma espécie de sorteio. Porque se liga. A gente ficou em segundo. A República Tcheca em primeiro. Mas eles foram para uma fase antes contra a Holanda. E acabaram sendo eliminados. A Holanda pega a Inglaterra. A Bélgica tirou a Escócia. Pega a Alemanha. A Itália pega a França. Que tirou a Eslováquia. E a Croácia foi eliminada pela Sérvia. Então vamos encarar a Sérvia. Agora nas quartas de final. Na artilharia dessa Eurocopa. Está ali na frente Cristiano Ronaldo. E o Skit da República Tcheca. Porém a Tcheca já está eliminada. Está fora. E o Rafael Leão também está na disputa de artilheiro. Vamos lá então. Bola rolando. Quartas de final da Euro 2024. Mantemos aí o Danilo. Porque está ainda suspenso o nosso zagueiro. Eu só convoquei dois zagueiros titulares. Eu fiz tudo errado. Então o Mário já pega ela para o João Cancelo. Dele para o Bernardo. Ajeita Bruno Fernandes. Carimba trave. Vem bolar sobrando aí com o Portugal. O Cancelo olhou. Rolou. Bruno. Para o João. Pode carimbar. Hum. Adiantei demais. Bola para o Guerreiro. Vai para a linha de fundo. Encarar o primeiro. Traz ela para o meio. Rolou. No Rafael Leão. Ajeitou no Bernardo. Vai carimbar para o gol. Tira a defesa ali com o pezão na frente. Bola adiantada. Já tem Portugal na parada. Danilo Pereira. Dele para o Rubem Dias. Rubem Neves aliás. Aí bola adiantada no Bruno Fernandes. Apareceu o Rafael Leão para buscar o quarto gol. Na Euro 2024. Aí o João Mário deixou passar para o Bernardo. Ajeitou no João Cancelo. Deu vacilo. A serve é agora. 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 Capricha. Rola para o meio. Cristiano. Na trave de novo. A segunda, cara. A segunda, time. Essa teve desvio, né? Vem para a cobrança o João Cancelo. Meteu na baguncinha para o Bruno Fernandes. Ela sobra no João Mário. Pode chutar. Preferiu o passe. E que bola é essa para o Bernardo Silva? Só que estava muito em cima para ele cruzar, né? Volta no Cancelo. Aí Rubem Neves. Pode bater. Não quis. Tabelou. Recebeu. Agora sim. Bate para o gol. A gente está martelando. Está tocando na grande área. Mas a serve é muito retranqueira. Vamos lá, João Cancelo. Mais uma bola na área. Mais uma venenosa para o Bruno Fernandes. Sobrando no João Mário. Pode bater dali. Ele solta a bomba. E ela vai para fora. Chama ali no Bernardo Silva. Segundo tempo rolando. Bora botar esse time mais ofensivo ainda. Já que a Sérvia não ataca, né? Eles estão muito retrancados. Bola no Cristiano. Ajeitou para o Bruno Fernandes. Ah, cara. No meio do gol. Lançamento. Agora sim. A Sérvia veio para o ataque. Vai chegando. Vamos bloquear. Ah, passou batido. Ele não deu pênalti. Mandou seguir o lance. E defesaça do Rui Patrício. Eu acho que era pênalti, hein? Lance polêmico demais. Juizão não deu. O VAR chamado ali. Também não quis nem resolver nada. Deixou do jeito que o árbitro imaginou mesmo. E tem bola. Vamos lá para o contra-ataque. Agora é hora de matar esse jogo. que a Sérvia está gostando do jogo. Vem bola no Rafael Leão. Pode bater. Foi atropelado. E temos Cristiano Ronaldo para pegar essa bola dali. Aqui é mais Bruno Fernandes, né, cara? Mas eu vou com o robô, cara. Eu sou o robôzão. É Cristiano. É Cristiano na parada. Caprichou. Bateu. E guardou. É o sim. É o sim. É o sim. Cristiano Ronaldo. Mais um dele na Euro 2024. O quinto. E esse em cobrança é de falta. Naquele estilo. Aquela respirada. Aquela batida forte. Sem chance. Pro goleiro. E, cara, é uma bola venenosa, hein? Vai cruzamento. Cabeçada. Defendeu no rebote. A gente chamou, né? Chamou a Sérvia. Luquite. Vamos lá, então, para a prorrogação. Vamos mexer nesse time, né? Vou botar a ofensividade. Bruno Fernandes mais cansado. Vou botar o Bernardo por ali. Para a gente botar um ponto à direita bom, né? Ricardo Horta vai. Eu vou mexer naquele esquema de novo. João Félix no lugar do Rafael Leão. Vamos mexer nos laterais também. Como a gente fez no primeiro jogo. Vai os dois. E temos mais uma alteração aí que a gente pode fazer. Cara, mas sinceramente. Eu vou botar o Matheus. Matheus Nunes no lugar do João Mário. Tem bola no Luka Jovich. Antecipamos, cara. De olho nesse maluco aí da Sérvia que é bom de bola. E agora? Segura o nosso contra-ataque. Vai, Papai Cris. Ajeitou para o Horta. Ricardo Horta dispara. Está descansado. Invade a grande área. Olhou para trás. A opção só tem no Diogo. O Diogo pode carregar para o meio. Ele encara. Rola. João Félix agora. Não dá, cara. Olha a quantidade de jogadores que estão fechando ali a nossa linha. Mais uma. Capricha então no cruzamento. É a única opção que tem. Que isso? Que isso? Que golaço do João Félix. Que golaço. Bate palma, irmão. Bate palma. Que golaço. Que golaço, cara. Meteu uma bicicleta ali meio de ladinho. Ah, vou falar, velho. Buscas. Buscas. Pelo menos o melhor gol, gol mais bonito da Euro 2024. João Félix está de sacanagem comigo. Vai ter a última bola aí para a Sérvia. Tem chegada para o cruzamento. Portugal bota uma retranca agora. Cara, cara, cara. Tira essa. Tirou. Vai acabar. Pode acabar. Fim de papo. Com um golaço de João Félix na prorrogação. A gente elimina a Sérvia. E vamos às semifinais da Euro 2024. Rapaziada, a França tirou a Itália com 2x0. A Holanda eliminou a Inglaterra com 3x1. E a Alemanha goleou a Bélgica com 4x1. Não tem zebra, né? Só chegaram seleções fortes. Agora a gente vai encarar a poderosa França. Muita gente diz aí que é a principal favorita na vida real, né? E do outro lado tem Holanda versus Alemanha. Como eu só convoquei dois zagueiros, finalmente o Antônio Silva está de volta no time. Mas o overall dele é pior que o Danilo. O Danilo é volante, mas a gente estava improvisando ele de zagueiro. Vamos lá então, rapaziada. Tem bola rolando contra a poderosa seleção francesa. Princesa, semifinais da Euro. Portugal, mano, eu sou muito mais. Eu sou muito mais robozão Rafael Leão, Bernardo Silva e companhia. Já tem um tapa ali, ó, para o Guerreiro. Chegou, linha de fundo. Cruzamento, tira o Pamecano. Bola sobrou no Bruno Fernandes. Bateu para o gol, Cristiano tenta de cabeça. Portugal começa amassando. Bernardo Silva ficou sem ângulo. Girou bonito, tocou no Cancelo. Pode cruzar, está sem espaço. Marcação do Theo. Aí, João Mário. Agora. Ah, não, velho. Aí, não, cara. É para o meio da grande área. Bora, time Rubem Neves. Ajeita o Rafael Leão. Vamos que vamos, molecote. Distribui Cristiano para o Rubem Neves. Vai, moleque. Vai para a linha de fundo. Ficou sem espaço. Ajeitou mais atrás para o Bernardo Silva. Tem opção ali do Rafael Leão. Carimba, aqui é top. Não tão top assim, né? Chuta mais forte. Recupera Portugal. Rubem Neves. Vamos de contra-ataque que a França é ofensiva. Vai dando espaço de sobra. Bola no Rafael Leão. Pode carimbar para o gol. Sobrou no Cristiano. Ah, cara. Eles estão dando sorte. Mais uma. Dominou. Bernardo Silva para o Bruno Fernandes. No Cristiano. Posição legal. Ajeitou para a canhota. Aí, pega lá dentro. É gol. É gol. É fim. Cristiano Ronaldo. Quinto. Vamos sexto. Já perdi a conta. Aí na Euro 2024. Cara, a seleção mais difícil até agora. Mas a gente já entrosou. E a gente pegou a França no momento exato. No momento que o time está entrosado. Está jogando muito. E tem a França comando a cara do goleiro. Perdeu. Tremeu, tremeu para o Rui Patricio. Se liga, mano. Bola deles ali na saída do nosso gol. Comando dominou. Não pode, né? O time está ganhando deixar o comando desse jeito. Segundo tempo vai bombar porque a França vai vir para cima. Olha o que eu fiz, cara. Olha o que eu fiz. Boa, Rubem Dias. Travou o chute do Mbappé. Mas volta com a França. Fofana. Coman. Anthony Griezmann. Bate em cima. Portugal recupera. Aí segura o zome. Segura o zome. Vamos para o contra-ataque agora. Bernardo Silva. O João Mário está passando. Bernardo puxa para o meio para tirar a marcação. Ajeitou no João. Olhou. Mandou. Cristiano. Cristiano. É letal. É suuuu. O contra-ataque português. É letal. É fatal. É mortal. Para eliminar a França. Jogadaça. O Bernardo tocou no momento exato. O João Mário cruzou no momento perfeito. E o Cristiano. Aí, mano. Só empurrar para a rede. A França está perdidinha no jogo. Portugal vai buscar o terceiro gol. Bola lançada para o papai. Vai na linha de fundo. Cristiano meteu o cruzamento. Tirou. Ih, deu sorte, hein. Se o rebote viesse ali para o Bruno Fernandes, era um abraço. Bora, time. Vamos sair para o jogo. Bruno Fernandes. Adianta essa. Isso, garoto. Rafael Leão. Papai Cris. Papai Cris. Rafael Leão de novo. Que bola que devolvida. Goleiro. Ai, cara. Já pensou um 3x0 para cima da França. Vem o Coman. Tocou para o Mbappé. Ajeitou. Dembélé. Bateu. Salvou. Rui Patrício. Vai acabar o jogo. Bate para frente. Portugal elimina a França. E volta para mais uma decisão de Eurocopa. Cristiano Ronaldo. Não precisa nem falar. O cara meteu os dois da vitória. Caraca, velho. Alemanha eliminada pela Holanda nos pênaltis. 6x5. Vai ser um jogaço. E a artilharia isoladaça. Dificilmente alguém vai passar o robozão. Sete gols, cara. Meu Deus. Em cinco jogos, sete gols marcados. As assistências. O Bruno Fernandes está pau a pau ali com o Merten da Holanda. Vamos lá então, hein, mano. Manos. Holanda. Portugal versus Holanda. Rubem Neves no esquema. Rafael Leão também. Vamos buscar mais uma vitória, hein. E vai ser da Braba. A Holanda. Olha só. Depay. Caraca. Não pode, né, time? Marca junto ali. Não deixa ganhar uma na área. Teve desvio. Vai ter mais um escanteio. O primeiro, aliás, aí da final. Vem pra bola o camisa 17. Meteu ela na baguncinha. Já sai Rubem Dias. O zagueirão vai aparecendo de surpresa ali na frente. Marcação. Aperta. Ele distribui. Aí Bruno Fernandes com o Bernardo Silva. João Cancelo. Bernardo de novo. Bruno. Boa. Cris. Bate. Van Dijk. Trava o chute dele. Volta no Guerreiro. Rafael Guerreiro pra baguncinha no Bruno Fernandes. Bate colocado no cantinho. É gol de Portugal. O primeiro dele na Euro 2024. Bruno Fernandes. O Van Dijk afastou animal, né, cara? A gente pegou a bola e olha só. É qualidade. Não é força. É jeito. De Jong abriu o jogo. A Holanda chega. A gente tenta no carrinho. Uma, duas. Voltou com os holandeses. Vamos tirar. Memphis Depay. Bate pro gol. Rubem Dias. De carrinho ali. Trava o chute. Bola curtinha. Vai a Holanda chegando. Portugal tomando cuidado pra não fazer pênalti ali. Sobrou. Mais uma batida. Nossa. Quebrei no meio. Seguiu vantagem. Depay na trave. E parou a jogada. O juizão tá voltando o lance. Ih, tem toda a lei da vantagem, né? Bola na trave do Depay. Mas agora é falta pra Holanda. Vamos ver qual é a barreira. Vou botar o Rubem Dias aqui pra ajudar, ó. Pra tentar ajudar. Se vier muito no canto. Hum. Desviou na defesa, rapaziada. Já adianta essa Bernardo Silva. Aparece com ele o João Cancelo. Holanda chegou muito próximo do empate. Mas agora é hora de Portugal ir pra cima. Cristiano ajeitou pro Rafael Leão. Boa jogada. Deangulação ali é boa. Bernardo. Bruno Fernandes, aliás. Agora sim no Bernardo. Deixou pro João. Voltou pro meio. Cristiano. Vai. Vai, Rafael Leão. Pro Robozão. Faz mais um. Faz mais um. Defesaça. Tira a bola. É escanteio. Cristiano Ronaldo não se conforma. Ele quer fazer o gol do título. Vem bola ali. É contigo, Rafael Guerreiro. Meteu essa pro Bruno Fernandes. Goleiro tira de soco. Rubem Neves pega a sobra. Olhou pro meio. Pode até bater. Ficou difícil. Preferiu o tapa. Aí o Rubem Neves. Opa, tabelinha. Bruno Fernandes. Desdefesaça. Sobra no João Cancelo. Vai acabar o jogo. Vai terminar. Acaba. Fim de jogo. A Euro 2024 é de Portugal. Jogamos muito. Esse aí é o melhor patch já feito na história pra PES 2021. Momento que eu tô gravando a 5.0 ainda não saiu. Mas ela saiu provavelmente no momento que vocês já estão assistindo. E ela tem a Euro toda certinha. Com os placares, os troféus, tudo idêntico. Isso aqui era tipo uma beta. Pra vocês verem. A beta já tem todos os uniformes, tudo atualizado. Então se liga, ó. Primeiro link na descrição. Adquira agora. Tem acesso a todas as novas atualizações que vierem nos próximos 3 meses totalmente de graça. E o patch e o jogo também, caso você não tenha, são seus pra sempre. Valeu, rapaziada. E até a próxima. Tchau. Timarra.